Boa tarde! Que Deus te abençoe poderosamente. A Palavra de Deus jamais volta vazia, nunca volta vazia, mas ela sempre traz algo do Senhor. É com muita alegria que iniciamos esse momento de oração, esse momento de fé, esse momento de busca, esse momento de clamor. E que a gente possa viver o sobrenatural do Senhor. Eu já vou orar por você antes, deixa aqui o seu nome para oração, o seu pedido. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu quero falar sobre um personagem bíblico antes de orar. O nome desse personagem é Jacó. A Bíblia diz que Jacó era filho de Isaac. Jacó era neto de Abraão. Mas Jacó, ele se envolveu em algo errado. E ele carregou durante um tempo a capa de trapaceiro. Até que um dia Jacó decide mudar de vida. Ele vai para um vale e ele começa a lutar com um anjo. E ele segura aquele anjo e diz, eu não te solto enquanto você não der a minha bênção. Eu não te largo enquanto você não liberar a minha bênção. E ele foi lutando a noite inteira. Foi lutando a noite inteira. Até que o anjo vem e fere com a espada a coxa de Jacó. Jacó ficou com a marca da espada na coxa. Mas mesmo assim Jacó buscou força onde ele não tinha. E o anjo disse, eu vou liberar a sua bênção. E o tempo passa, Deus vem e muda o nome de Jacó. Jacó passa a se chamar Israel. E Deus transforma a vida de Jacó. O que eu aprendo com esse personagem bíblico chamado Jacó? Jacó. Talvez você já fez coisas erradas na vida. Isso tem te marcado. Isso tem te deixado triste, receoso, preocupado. Mas Deus, ele manda te dizer através desse momento de fé. Ele vai trocar o teu nome. Ele vai trocar a tua história. Ele vai trocar a sua vida. O que ficou para trás, ficou. Deus tem um novo tempo para te dar. E Jacó recebe essa troca do nome. Sabe por quê? Porque Jacó lutou. Jacó perseverou. Jacó decidiu mudar a si mesmo. A pessoa mais difícil para mudar se chama nós mesmos. Mas Jacó não abriu mão daquele projeto. Ele lutou. Ele orou. Ele agarrou o anjo. Ele foi ferido. Porque no momento que você quiser mudar de vida, no momento que você quiser melhorar, pessoas vão te ferir. Pessoas vão dizer que você não tem mais jeito. Pessoas vão dizer que não tem mais como você mudar. Você nasceu assim. Vai morrer assim. Não tem jeito. Mas Deus, ele muda qualquer situação. E Jacó, mesmo ferido, chamando Israel. Chamados é mais ferido. Por que que Deus permitiu aquela ferida em Jacó? Por que que Jacó passou o resto da vida todo mancando? Sabe por quê? É porque Deus vai deixar marcas na nossa vida. Para a gente nunca mais fazer bobagem. Deus vai deixar marca para a gente lembrar. Que nunca mais seremos trapaceiros. Que nunca mais seremos enganadores. Mas que agora nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. E olha, o tempo passa. E até hoje o mundo ora dizendo. Ó Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Até hoje o mundo lembra-se de Jacó. Não importa como foi o início da sua história. O que importa é se você estiver com Deus. No centro da vontade de Deus. Deus tem um final maravilhoso para você. Deus tem uma história fantástica. Pastor, mas eu estou vivendo uma vida errada. Estou vivendo uma vida torta. Eu sou o Jacó trapaceiro. Decida hoje se tornar o Israel de Deus. Decida hoje permitir que Deus te molde. Permitir que Deus transforme as áreas da sua vida que precisam ser transformadas. Lute. Destique. Ore. E fala, Deus, eu não te largo enquanto o Senhor não mudar meu coração. Eu não te largo enquanto eu não me tornar uma pessoa que venha ter caráter naquilo que eu faço. As suas falhas ninguém precisa falar para você. Você sabe quais são. Os seus erros, os seus pecados, você e Deus já sabem. Mas decida, através dessa oração, sair da posição de Jacó e entrar na posição de Israel. Vamos orar para isso? Oremos. Assim como o Senhor mudou a história de Jacó, meu Deus. Que era um homem trapaceiro. Que era um homem enganador. E transformou ele em Israel. Uma pessoa honesta de credibilidade. Assim como Jacó lutou a noite inteira com aquele anjo. Mas ele pegou a benção dele. Eu quero profetizar na sua vida. Você vai pegar a sua benção hoje em nome de Jesus. Você vai começar uma história nova a partir de hoje em nome de Jesus. Quem te viu lá atrás, por baixo, vai te ver hoje por cima. Quem te viu lá atrás como um pobre coitado, que ninguém dava nada por você. Vai te ver hoje como alguém honrado. Alguém capacitado. Alguém diferenciado. Porque a presença de Deus vai contigo. Quem te viu lá atrás, sem força, sem ousadia, sem coragem. Vai te ver hoje ousado, corajoso, lutando e alcançando os propósitos de Deus. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Por isso eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém Jesus e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Pega o link dessa oração, encamina os seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas sejam alcançadas. Posta também no seu Facebook e manda lá no directo do seu Instagram. Tá bom? Um abraço e que Deus te abençoe.